Beleza? Tutorial de hoje galera Muito simples É como formatar Como formatar O pendrive ou o HD externo Galera, entendeu? Primeiro procurar aqui, o meu pendrive está aqui Tá vendo? Clica com o botão direito Propriedade, ele está no sistema NTFS galera Eu quero passar ele para FET32 Muito simples galera, simplesmente Vocês vão vir em Formatar Botão direito, formatar NTFS, troca para FET32, beleza? FET32 Formatação rápida, iniciar Cuidado que tiver algum arquivo Pode ser apagado galera, dentro do Do pendrive ou HD externo Vai ser apagado, beleza? Então vocês tem certeza que não tem nada Importante e coloquem para formatar Vai aparecer um aviso Dizendo que vai ser deletado Tudo que tiver dentro, vocês dão ok Formatação concluída Tá lá, beleza? Vamos conferir agora Propriedades FET32 Tá aí galera, muito obrigado por ter assistido aí Deixe nos comentários Qualquer dúvida aí, beleza? Tamo junto, misturado E deixe seu like, beleza? Fui! Valeu galera, muito obrigado Ah galera, é o seguinte Não se esqueça de checar a playlist do canal Tá beleza?